Autos e River abriram a sétima e última rodada do retorno do Campeonato Piauiense. As duas equipes proporcionaram aos torcedores um grande jogo, sendo que as melhores jogadas eram da equipe do Autos, que dominava toda a partida, proporcionando um verdadeiro jogaço. Vale lembrar que o atual campeão piauiense, a equipe do River, também não deixou por menos. Começou a reagir, e reagir bem diante da equipe do Autos. Só que a evolução da equipe do Autos tinha mais superioridade dentro de campo. Até que o jogador Joelson aproveita a bobeira da defesa tricolor para fazer 1x0 para a equipe do Autos. O jogo estava movimentado dentro de campo. Uma falta dentro da grande área feita pelo goleiro Rodrigo. Pênalti, que o árbitro Antônio Dib marca. Quem vai para a cobrança? O artilheiro do Campeonato Piauiense. Viola, ele bate e faz. Deixando tudo igual, 1x1. O Autos parece que sentiu o gol, e ficou atrás, esperando o River jogar. E o River aproveitou o momento, até que Kleber Lucas faz o segundo gol para a equipe do River. Placa final, 2 para o River, 1 para a equipe do Autos. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu não gosto de dar desculpa quando a gente perde. Mas a verdade é que não foi pênalti. Claramente, eu não encostei nele. Ele veio na diagonal. O Chiquinho tira a bola. Eu pulo em diagonal, ele vem e salta por cima de mim. Eu não tinha feito cedo aqui no momento. Foi uma substituição. Por isso a demora do tiro de meta. Ou seja, um erro de cartão aqui, outro erro lá, causou um pênalti e uma expulsão. O Antônio é um excelente árbitro. É um dos melhores que a gente tem no estado. Mas, infelizmente, hoje errou. Diretoria e comissão técnica do River gostaram do que viram. Um resultado positivo e a liderança no retorno. O River enfrentou o Autos mais uma vez, uma grande equipe. Desde o ano passado, vem provando o seu valor. Uma equipe que fez uma grande Copa do Nordeste. E, felizmente, para o River foi um resultado positivo. O River que buscava o primeiro lugar geral no segundo turno. E conseguimos a vitória a fim de que possamos ter a vantagem na semifinal. Possivelmente, se chegarmos a uma final de turno, levarmos a vantagem também para a final do segundo turno. O River teve mais oportunidades de gol. Logo após o gol do Autos, foi um belíssimo gol. Saíram com a bola desde aqui de trás e envolveram a nossa equipe. A gente teve três oportunidades para empatar. A equipe não desistiu. Mais uma vez, os meninos que entraram no jogo entraram muito bem. E a gente conseguiu uma justa virada e fomos os justos vencedores. No final, o técnico Eduardo Ungaro fala que não viu a confusão que tomou de conta no finalzinho da partida. De jogo, uma ou outra coisa que um fala para o outro, eu confesso a você que não sei qual foi o motivo. Mas como são equipes equivalentes, o jogo sempre é muito difícil para um e para o outro. É natural que os ânimos fiquem exaltados.